Mãe, ela tem a capacidade de ouvir o silêncio, adivinhar sentimentos, encontrar a palavra certa nos momentos certos, nos fortalecer quando tudo ao nosso redor parece mundo, sabedoria emprestada de Deus para nos proteger e amparar. Sua existência é em si um ato de amor, gerar, cuidar, contribuir, amar, amar e amar, amar como amor incondicional que nada espere em troca. Mãe é um ser infinito. Mãe é o amigo mais verdadeiro que temos quando a dificuldade dura e repetidamente cai sobre nós. Quando a adversidade toma o lugar da prosperidade, quando os amigos que se alegam conosco nos bons momentos nos abandonam, quando os problemas complicam-se ao nosso redor, ela ainda estará junto em nós e se esforçará através de seus doces preceitos e conselhos para dissipar as nuvens de escuridão e fazer com que a paz volte aos nossos corações. Quero expressar a minha gratidão à minha mãe, professora Teresa Mibrais, e à minha esposa, que também é mãe, Cristina Mibrais. A todas as mães de Bahia, deixo-me o mais especial e caloroso abraço e desejo que Deus, o grande arquiteto do universo, possa continuar iluminando sua importante vocação de amar. É a nossa homenagem ao fim das mães.